Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. O Brasil tem grandes metrópoles que concentram a população. São também nestas grandes cidades que um desafio do país aparece com maior nitidez, o déficit habitacional. Para enfrentar este problema, o governo lançou no ano passado o programa Casa Verde e Amarela. E quem está comigo aqui no Brasil em Pauta para conversar sobre a política habitacional que está sendo colocada em prática no país é o secretário nacional de Habitação, Alfredo Eduardo dos Santos. Boa noite, secretário. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Secretário, como nós falamos aqui na abertura do programa, o Brasil tem esse problema histórico que é o déficit habitacional. Eu queria que o senhor começasse a nossa conversa dimensionando os números desse problema. Perfeito, Paulo. O déficit habitacional brasileiro, ele tem a Secretaria Nacional de Habitação, que é a gestora da política habitacional. Ela tem como parceira histórica a Fundação João Pinheiro. A Fundação João Pinheiro elabora os estudos e nos apresenta, indicando qual é a evolução, involução ou comportamento do déficit habitacional. Por algumas condições bastante específicas, a Fundação João Pinheiro se viu obrigada a alterar os critérios da elaboração do déficit habitacional para este ano. E o que o estudo nos indica é que nós temos ao redor de 5,9 milhões de unidades habitacionais constituídas como déficit habitacional. O que é importante esclarecer à população, não querendo ser muito técnico, mas o que caracteriza o déficit? O déficit é caracterizado por três componentes principais. O primeiro componente, chamado de ônus excessivo com aluguel. Quer dizer, significa aquelas famílias que consomem mais de 30% do seu orçamento com gastos de aluguel. Que é um parâmetro do IBGE também, né? Exatamente. O outro componente são coabitações. Aquelas situações em que mais de uma família coabitam no mesmo imóvel. E o terceiro componente são as unidades que estão inadequadas à moradia. Isto é o que são caracterizadas de forma inadequada, que nós procuramos combater. Compõe esse universo do déficit habitacional no país. Exato. Muitas vezes as pessoas entendem que nós teríamos, então, 5,9 milhões de famílias buscando o imóvel. Essa visão leva a uma premissa equivocada, leva a uma solução equivocada. Porque perceba que nós falamos de situações diferentes e situações diferentes que têm demandas ou condições ou situações diferentes serem atendidas. Então, para uma família, por exemplo, para uma família que reside no imóvel e que esse imóvel não é adequado, não necessariamente nós precisamos falar em uma nova produção habitacional. Se nós adequarmos essa moradia às condições adequadas, nós atendemos o déficit habitacional. É por isso que o Casa Verde e Amarela trabalha com 5 modalidades? Perfeito. Excelente observação. Quando o ministro Rogério Marinho, do governo federal do presidente Jair Bolsonaro, indicou que nós produzíssemos um estudo para uma nova política habitacional, o ministro nos disse o seguinte, veja, nós não podemos incorrer no mesmo erro do programa anterior, ainda que o programa anterior tenha muito êxito, mas nós não podemos incorrer no mesmo erro de pensar uma única solução para problemas diversos. Que seria a produção subsidiada, basicamente. Exatamente. Então, produção habitacional, ela é necessária, ela foi necessária, ela é necessária e será necessária. Até porque fomenta a construção civil, né? Também. Mas um outro detalhe, que não diz respeito ao déficit existente, mas nós também entabulamos as nossas políticas em razão das necessidades futuras. Porque uma coisa é caracterizar e atender as necessidades hoje existentes. No entanto, novas famílias são formadas a todo ano. Então, nós precisamos ter uma política que, além de atacar o que já existe, dê condição de atendimento para o futuro. Por isso, produção habitacional, seja ela subsidiada ou financiada, sempre vai ser, fará parte da política habitacional. Mas nós enfrentamos os problemas de outra forma. No mesmo estudo da Fundação João Pinheiro, nós temos uma indicação que o Brasil possui ao redor de 62 milhões de unidades habitacionais. 24,8 milhões de unidades habitacionais, elas apresentam algum tipo de inadequação. Seja ela edilícia, ou quer dizer o quê? Que a unidade habitacional não é adequada. Ela pode ser fundiária, quer dizer que a área onde essa unidade está estabelecida não está regularizada. E também por falta de infraestrutura externa, ok? Bom, para estas famílias, que muitas vezes têm o mesmo patamar de renda das famílias que são atendidas na política de produção habitacional subsidiada, até então nós não tínhamos um olhar. Essas famílias, com recurso próprio e por esforço, de alguma forma conseguiram construir o seu imóvel. Mas veja que essas famílias não têm, o que é muito importante, a segurança da posse. Essas famílias não têm a tranquilidade de continuar investindo adequadamente no seu imóvel, porque elas sempre têm sobre a sua cabeça uma espada, que algum dia ela poderia vir a ser despejada. E eu estou dizendo, Paulo, em situações de 15, 20, 30, 40, 50 anos, que essa família não tem a segurança da posse. E além disso... Não tem a escritura do imóvel. Exatamente. E além disso, esta mesma família, muitas vezes, sairia do cômputo do déficit habitacional se nós possibilitássemos a adequação do seu imóvel. Então, com foco nesse componente do déficit, o Casa Verde, Amarelo e Nova, trazendo, pela primeira vez, uma política nacional de apoio aos municípios para a regularização fundiária e melhoria habitacional. Então, a ideia é que, através de parcerias com os municípios, realizado o trabalho pela iniciativa privada, a gente possa levar um programa que viabilize a regularização de uma poligonal, de uma área, para todas as pessoas que ali residem, e levar para parte daquela população, também, a melhoria habitacional, regularizando-se, adequando-se, o seu imóvel. Então, nós estaríamos atacando duas frentes. A adequação edilícia e a regularização fundiária. Este é um programa que tem várias boas iniciativas espalhadas pelo país, mas nunca teve uma coordenação nacional. E há também uma iniciativa, há uma inovação nesse programa. Esse programa, inicialmente, ele está sendo lançado com recursos privados, Paulo. Uma conquista do ministro Rogério Marinho, que esclareceu aos proprietários das cotas do Fundo de Desenvolvimento Social, são instituições privadas, a importância desse investimento, e os fundos estão dedicando boa parte desses recursos, gratuitamente, para que a gente possa iniciar essa política. Então, é uma inovação, tanto em termos de política, quanto de fonte de recursos. E uma outra hipótese, que nós estamos trabalhando, é o aluguel social. Antecipando, até não aprofundando muito, mas para você ter uma ideia, Paulo, 52% do déficit habitacional brasileiro, ele é composto por ônus excessivo de aluguel. E quando nós vamos nas metrópoles, conforme você bem ressaltou no início... O ponto desse problema é mais evidente. Ele chega a 64%. Então, se nós tivéssemos uma política que viabilizasse, que esse cidadão reduzisse o comprometimento, nós estaríamos enfrentando também o déficit habitacional. Essa é a nossa intenção. E o programa tem algumas metas. São metas para cada uma das modalidades. Uma delas é, até 2024, fazer com que 1,6 milhão de famílias estejam com crédito habitacional, estejam com financiamentos, é isso? Perfeito, Paulo. Nosso objetivo, esse é o nosso objetivo, que nós estamos buscando. E como é que nós conseguimos viabilizar isso, Paulo? O programa, ele tinha um teto. Por que ele tinha um teto? O programa, ele consiste de parte onerosa, ou seja, aquilo que é emprestado às famílias, e parte é não oneroso, ou seja, é um subsídio que é destinado às famílias para ampliar a sua capacidade de compra, ok? Na forma que ele foi concebido, e eu não estou dizendo que estava errado, eu só estou dizendo como ele estava concebido, as instituições financeiras se apropriavam de ao redor de 65% do volume de subsídios, porque eles recebiam o spread bancário corretamente, só que eles recebiam à vista. Então, nós tínhamos um teto até onde nós podíamos ir. Ministério do Desenvolvimento Regional, em parceria com o Ministério da Economia, nós entramos em contato com os agentes financeiros, uma negociação extensa, muito adequada, correta por parte da instituição financeira. Nós alteramos a forma com que os agentes financeiros são remunerados, deixando de receber à vista e passarão a receber ao longo do tempo. Com isso, num período de quatro anos, de 2020 a 2024, nós vamos inverter essa situação. Em 2024, do total de subsídio concedido, dois terços ficarão à disposição das famílias e um terço remuneração dos agentes financeiros à vista. Com isso, nós possibilitaremos construir, disponibilizar a sociedade ao redor de 25% a mais do que era ofertado até então. Então, veja, com um olhar diferente, nós estamos com menos recursos, viabilizando mais unidades. Isso é para atacar a oferta, mas nós precisamos também atacar a demanda. Qual era o problema da demanda? Muitas famílias brasileiras que têm renda ao redor de R$ 1.300, R$ 1.400, R$ 1.500, R$ 1.600, estavam fora do programa, não porque não tinham interesse. Essa meta que eu citei é para famílias com renda mensal de até R$ 2.000. Não, essa é para o programa inteiro. Essa é para o programa inteiro. Mas essas famílias que têm uma renda menor, elas tinham dificuldade de acessar o programa. O que nós fizemos? Nós também, além de alterar essa composição e destinação do subsídio, nós fizemos a negociação que nós reduzimos a taxa de juros ao tomador para a menor taxa de juros da história. 4,5% ao ano, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, 4,25% Norte, Nordeste. Por que esse diferencial, secretário? Eu vou chegar aí já. Eu só queria complementar por que nós optamos entre as hipóteses na redução da taxa de juros. Perfeito. Porque a redução da taxa de juros, ela atende a sociedade como um todo. Não depende da característica da família. Qualquer família é atendida pela redução da taxa de juros. E essa redução propiciou que ao redor de um milhão de famílias que até então não poderiam acessar, agora podem acessar. Em tendo interesse, pode acessar. A sua pergunta é muito importante, porque desde o começo nós temos como premissa ao menos igualar a oferta de unidades habitacionais pelo país, Paulo. E nós temos um problema histórico. Todo ano, a distribuição do orçamento, ele é feito de acordo com o déficit regional. Os estados do Nordeste representam aproximadamente 27% do déficit total. E eles consomem ao redor de 22%. O estado do Norte é mais complexo. Ele representa 9% do déficit e ele consome 2% do déficit. Tudo mais constante, ano a ano nós vamos piorando a condição daquelas regiões. E um dos fatores... Perpetuando o déficit nessas regiões. E um dos fatores principais em relação à baixa produtividade em algumas localizações, é justamente a média salarial dessas duas regiões é menor do que a do resto do país. Por isso, nós estamos dando uma graduação na redução de taxa de juros para essas regiões um pouco maior. Secretário, a conversa está ótima, muito esclarecedora. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Eu volto em instantes com o secretário nacional de Habitação, Alfredo Eduardo dos Santos, aqui no Brasil em Pauta. Não saia daí. Voltamos com o Brasil em Pauta. Entrevistado é o secretário nacional de Habitação, Alfredo Eduardo dos Santos, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Secretário, falamos um pouquinho da produção subsidiada e financiada no primeiro bloco. Agora eu queria falar com o senhor sobre a regularização fundiária. As metas são sempre até 2024. A meta são 2 milhões de famílias até 2024 terem as suas moradias regularizadas. É isso? Esse é o nosso objetivo, Paulo. Considerando as fontes de recursos que eu já citei, inicialmente fonte privada e na sequência com OGU. Esse é o nosso objetivo e atendemos ao redor de 400 mil famílias que, além da regularização fundiária, receberiam também as melhorias habitacionais. Agora, para isso, os municípios têm um papel fundamental, né, secretário? O senhor comentou rapidamente no primeiro bloco querer retomar essa participação dos municípios para que isso ocorra, tanto a regularização fundiária quanto a melhoria dos imóveis. Sem dúvida nenhuma. Por isso que, se você perceber, eu citei que é um programa de apoio aos municípios. Por quê? Porque é no município que toda a ação acontecerá. É o município que indicará quais são as áreas prioritárias. E é onde a corda arrebenta também. Exatamente. Então, é o município que indicará quais são as áreas prioritárias. Estas áreas serão foco de prospecção pela iniciativa privada que apresentará as propostas ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Apenas uma proposta por área poderá ser indicada ao Ministério. Caso tenhamos mais de uma proposta ou mais de uma empresa apresentar proposta para o município, o município define qual é a que vai subir. A partir do momento em que essa proposta seja selecionada na portaria, a empresa privada se apresenta ao agente financeiro, faz a apresentação da sua documentação, é aprovada, inicia-se o processo, retorna necessariamente o município num dos principais momentos que é onde você vai fazer o cadastro georreferenciado da área e sócio-econômico das famílias. Porque é dali que se vai identificar quais são as famílias que receberão o benefício da melhoria habitacional. E esse processo está ocorrendo desde o ano passado, quando foi lançado o programa? Na verdade, desde esse ano. Quando? Quando foi promulgada. A lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Exatamente, perfeitamente. Nós já temos, com data de 18 de 5, ao redor de 1.100 municípios concluída a sua adesão e ao redor de 700 municípios em processo de adesão. Então, nós entendemos, acreditamos, que até o final do mês de maio a gente já deva ter ao redor de 2.000 municípios aderidos a esse programa, indicando a certividade da ação. E o aluguel social? Eu acho que também essa é uma engenharia interessante do Casa Verde Amarela, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa modalidade do programa. Ótimo. Paulo, nós temos como característica a questão da propriedade, né? E isso é para todo brasileiro. Está na Constituição. Está na Constituição. Mas nem todas as famílias moram de aluguel porque não tem outra opção. Muitas famílias moram de aluguel por opção. Por causa da mobilidade, por poder estar mais próximo à família, por poder estar mais próximo ao trabalho, por poder estar mais próximo à infraestrutura urbana. E essas famílias, e temos também as famílias que não têm hoje condição financeira de dar o passo na aquisição financiada. E como este é o principal componente do déficit, nós procuramos elaborar, nós estamos em elaboração de uma política que será apresentada à sociedade, se possível ainda, nesse segundo semestre, de uma política que teria, em princípio, três eixos. Um eixo que diz sobre a parceria público-privada, que provavelmente será o mais rápido a ser lançado um piloto, provavelmente no início do segundo semestre. Essa é uma proposta onde a iniciativa privada, em parceria com o público, produz um parque público, um parque habitacional, que será utilizado para a política local de locação social. Então, perceba que eu não estou produzindo unidade para vender ou para direcionar a uma família especificamente. E assim, atender famílias que poderiam desprender, despender menos do seu orçamento e assim se programar para dar o próximo passo, se assim o desejar. Um conjunto residencial, por exemplo, numa cidade. Isto. As famílias de baixa renda que se encaixem no perfil do programa, a partir da renda mensal, elas residiriam nesse conjunto habitacional por um tempo. Isso. E assim, economizariam uma parte do que elas pagam no aluguel. Exato. Então, o que nós pretendemos? Para caracterizar o ônus, a família consome mais de 30% da sua renda. Uma família que tem renda ao redor de mil, um salário mínimo, R$ 1.500, ela acaba consumindo quase 40%. Então, a ideia é que durante um determinado tempo essa família traga o seu comprometimento para ao redor de 20%, 15%. Essa diferença vai propiciar que ela se organize financeiramente para então dê o próximo passo que é a aquisição se ela sim o desejar. Uma outra hipótese que nós também estamos trabalhando é que na produção subsidiada, em vez de destinar as unidades para o cidadão, nós destinemos essas unidades para o ente público local. Então, nós produzimos através do Orçamento Geral da União um parque habitacional, destinamos ao município e a prefeitura vai fazer essa gestão da mesma forma para a locação social. E como terceira hipótese, uma política de voucher que nós teríamos, apoiaríamos iniciativas locais onde seriam distribuídos valores para as famílias indicadas que suplementariam a sua capacidade de pagamento. A diferença só é que em um lugar a família escolhe livremente onde vai morar, em outra hipótese a família moraria em um parque pré-existente. Houve inspiração em algum outro país para chegar a essa engenharia? Porque é uma inovação grande em relação ao programa anterior. Paulo, essa pergunta é excelente porque se nós olharmos ao redor do mundo, a principal política de habitação social ela é locação social. Ela não é de produção subsidiada, ela é de locação. Justamente porque essa política ela prevê que a família possa evoluir e ao longo do tempo migrar para uma nova situação. É assim que nós imaginamos. Nós não podemos imaginar que o total das famílias que hoje estão nessa condição permanecerão assim para sempre. nós não podemos imaginar. Não é só dar o peixe, é dar a vara de pescar. Melhore a condição atual dela para que ela possa por esforço próprio nas condições que for possível dê o próximo passo. É importantíssimo continuarmos tendo produção subsidiada. Sim, mas como uma parte da política e não como a política. E uma questão importante também é que o programa Casa Verde e Amarelo vem sendo gestado desde 2019. Em 2020 houve o lançamento por meio de uma medida provisória, passou pelo Congresso Nacional em 2021, nesse ano em que estamos, foi sancionada o projeto, a conversão da medida provisória em lei pelo presidente Jair Bolsonaro. Só que o programa anterior continua existindo, ele continua sendo tocado, porque também é um mote do presidente Jair Bolsonaro que o Brasil não pode ter obras paradas. Isso é importante a gente ressaltar também, né, secretário? Eu escuto isso do ministro Rogério Marinho que reproduz a fala do presidente da República e eu acho de uma responsabilidade ímpar, porque não é possível que a gente, no momento de restrição, mas mesmo que não fosse um momento de restrição, nós estivéssemos executando novas contratações com obras paralisadas e o número é impressionante, Paulo. Quando esse governo assumiu, haviam ao redor de 130 mil unidades habitacionais paralisadas. Como é que pode em algum momento isso ter sido contratado e se foi contratado porque era prioridade? Nós não concluímos essa obra, ou seja, aqueles cidadãos que dependiam e demandavam aquilo não serão atendidos e nós vamos construir outras obras. Então, é um exemplo perfeito da responsabilidade com o dinheiro público. O presidente nos diz sempre não deixe as obras paralisar e retomem as obras paralisadas. Concluindo e entregando, abre-se o espaço para novas contratações. Eu acho que são poucos exemplos mais claros de respeito ao cidadão brasileiro. E quantas obras foram entregues nesse processo de não deixar obras paradas e sendo gestado Casa Verde e Amarela? Nós já entregamos ao redor de 880 mil, quase 900 mil unidades nesta gestão e já retomamos no ano passado 32 mil unidades. Neste ano, a nossa meta é retomar 50 mil unidades. É um número muito expressivo. E para aquelas famílias que participavam do programa anterior e elas se endividaram e não estão conseguindo pagar o valor das prestações do imóvel. Se eu não me engano, o Casa Verde e Amarela também trabalha com esse tema, não é isso? Exatamente. O programa na concepção anterior não é que ele não previa a possibilidade de repactuação para uma família que passou por uma condição excepcional. Adversa. É que a condição que era dada impossibilitava. Percebe? Então, assim que nós sairemos e sairemos dessa pandemia, nós ofereceremos a essas famílias a possibilidade adequada às suas condições da repactuação para que eles possam voltar. E por que é muito importante que as famílias paguem, Paulo? Porque além do OGU, o outro recurso para continuar atendendo novas famílias é a devolução dos recursos. Imagine que se todo mundo parar de pagar, muita gente deixará de ser beneficiado. Ou seja, o déficit não será solucionado. Não será solucionado. Então, alguém que foi beneficiado deixa de pagar e não olha para uma outra família que está na mesma condição. Mas a gente entende o momento pelo que passamos e assim que melhorar apresentaremos a condição adequada de repactuação. Secretário, muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta. Foi bem bacana essa explicação das diferentes dimensões do Casa Verde e Amarela. Já deixo um convite para o senhor voltar futuramente falar um pouquinho mais da evolução do programa. O senhor que agradece a oportunidade de esclarecer à sociedade os objetivos do nosso programa. E aproveito para indicar a quem tem interesse de conhecer um pouco mais que acesse as redes sociais do Ministério de desenvolvimento de desenvolvimento regional. Lá as pessoas podem conhecer tudo sobre o Casa Verde e Amarela. Exatamente. Temos muita informação. Obrigado, secretário. Eu conversei com o secretário nacional de habitação Alfredo Eduardo dos Santos. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto